Música Vai eu agora achar uma locação boa pra colocar vocês Eu acho que vocês estão muito baixos Gente, vocês estão muito baixos, eu só acho assim Música Deixa baixo, deixa baixo Hello my friend, celular sujo, porra Hello pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson Toro e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tuts, 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 tuts Gente, é o seguinte, ó, vou ser rápido aqui com vocês Vou vlogar Decidi que eu vou fazer uma rotina da noite com vocês Um vlog, é um vlogzinho super aleatório Ah, eu pensei comigo, galera, por que não? Tô sozinha em casa, não tem nada pra fazer Vou vlogar de noite É isso, gente, vou mostrar que eu tenho umas coisinhas pra fazer hoje Então vou mostrar o meu dia com vocês Agora são exatamente, hum Agora são exatamente 6h40 6h40, hum Horário de Brasil Eu esqueci o que eu ia fazer O que eu ia fazer? Eu não ia fazer nada Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse vlog é lavar o banheiro É, essa vida é difícil, né galera? Tem que lavar o banheiro pra não criar bicho Eu nunca mostrei eu sendo dono de casa E eu tenho que mostrar um pouco aqui no canal pra vocês também Então é isso, galera, eu vou mostrar hoje eu faxinando o banheiro Então vamos começar essa rotina a partir daí Um papo aqui com vocês Pra quem não sabe, minha mãe foi viajar E eu tô sozinha Ou seja, a casa inteira é pra mim A porta vai ficar aberta Pra não dar tanto eco assim Olha, eu vou... Por onde eu começo a lavar esse banheiro, viu? Então, gente, é isso Primeiro eu sempre começo Lavando o banheiro Primeiro eu lavo a pia Depois eu lavo o trono Tem que tirar tudo que tá no chão primeiro Os taberes, os tapetes O lixo Vou ter que jogar o lixo fora Vou abrir e jogar Gente, eu... Vou começar tirando tudo primeiro Primeiro tirando tudo Vou tirar isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui é muito bom pra nariz, tá bom? Seu nariz que tá entupido Ah, Justin, can boy Olha esses produtinhos Poucos produtos, graças a Deus Onde eu vou colocar todos esses produtos Meu Deus do céu Vem cá, papo pro Antônio Enquanto eu vou lavando o banheiro, gente Eu vou respondendo umas perguntinhas Porque, assim, eu vou postar lá no Instagram E vou falar Gente, mandem perguntinhas Que eu vou responder É uma interação a mais Minha música favorita Eu, ultimamente, tô gostando muito Um forneço de Chase Atlantis Muito boa Vocês vão amar, gente Ela tem um carisma dentro dela Tô aqui com detergente Uma música mais, sei lá Um conceito mais ouvítico No quarto com LED à noite, sabe? Muito isso, velho Vai saber que ninguém merece É que, assim, ultimamente eu também viciado De Chase Atlantis, sabe? Tipo, na verdade eu sempre fui Minha música favorita É do Chase Atlantis Mas, na verdade, eu, tipo, ouço de tudo, sabe? Tipo, realmente, assim Eu ouço de tudo Eu sou muito eclético pra música Não conhecei, sabe? Eu sou totalmente aleatório, sabe? Como é isso, né, galera? Fazer o quê? Acho que nunca esse espelho vai ficar tão lindo Como vai ficar hoje Velho, eu esfreguei tanto Como que eu jogava? Nossa, como que eu jogava água antigamente? Balde pequenininho pra jogar água em tudo E é assim que eu lavo, galera Eu jogo água em tudo mesmo, entendeu? Eu regaço, jogo água em tudo Toda vez eu repenso Será que eu... Eu quero ver alguém me criticando aqui Falando que eu lavo banheiro errado A tomada Pegar um pano agora e secar esse... Agora eu vou ter que secar tudo Não diz que fique marcado Porque espelho é um saco Ai... Vou exterminar de secar Agora é secar, né, galera? Agora é o que eu tenho que fazer Eu esqueci Lavar o trono O que você quer trabalhar futuramente? Então, galera Eu pretendo, na verdade Continuar trabalhando em rede social Porém, eu quero seguir carreira na música, né? Quero seguir carreira musical Se caso tudo der errado Tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Eu vou ser dentista, galera Mas é isso É se caso A possibilidade Se caso a música der errado Eu vou pular a parte do trono aqui no vídeo Porque eu não vou filmar lavando o trono, né, galera? O lugar que você deseja conhecer Mano, eu acho que... Fundo do poço Los Angeles, né, galera? Tipo, Los Angeles é meu lugar Minha cidade Então, Los Angeles Como está sendo a experiência de um braço assim A gente avisa com os hoje Mano, eu não estou morando pra ti muito sozinha, né? A mãe só está fazendo via... Só está viajando, né? Então... Eu não sei cozinhar, galera Então eu estou me ferrando O que você queria ser quando criança? Mano, eu queria ser... É... Eu queria ser milionária Tu estuda? Vou começar o ano que vem Porque eu não tinha aluno suficiente Para estudar esse ano Ainda pratico a lei da atração? Com certeza Se vocês não sabem disso, sim Eu pratico a lei da atração E pode ter certeza Vocês vão olhar esse vídeo aqui Vocês vão falar Nossa, quando eu estiver lá no auge Da minha carreira Eu estou recebendo um Grammy Vocês vão olhar para esse vídeo aqui E vão pegar e falar Nossa, olha o Tony nevado Não sei como vai estar meu nome futuramente Aí vocês vão pegar e olhar E falar Nossa, o Tony lavava o banheiro, velho Agora tem 30 pessoas Para lavar o banheiro para ele Meus cartes agora Vou levar o outro Me molhei inteiro Nossa, eu odeio lavar o banheiro Eu odeio lavar o banheiro Porque eu me molho inteiro Me molho do pé a cabeça É que tem um beijo Eu me molho do pé a cabeça Eu me molho do pé a cabeça Eu me molho do pé a cabeça Eu me molhei inteiro Nossa, mano Eu odeio lavar o banheiro Uma câmera Boy, joguei um monte de água em vocês, velho Que momento da minha vida Que eu decidi gravar lavando isso aqui Jogando água na parede, né Brasil? Já ficou com raiva de alguma coisa? Eu parei ser tão calmo Certeza Aparece todo dia gritando nos stories Eu também Super calmo Se você fosse fugir E só pudesse levar uma pessoa Entre duas A sua melhor amiga Ou o seu amor Quem você levaria? Eu levaria Nenhuma Um beijo Eu acho que é minha melhor amiga Porque eu não teria amor Mano, você acha que eu teria amor? Primeiro Quem se apaixona pelo Antônio, né? Olha isso aqui Tô logo no banheiro Esse aí é um cara de família, entendeu? Pronto pra casar Tira do shampoo É assim, gente Gente, eu tô muito em preguete Eu tô muito Gente, eu esqueci que eu tenho Essas duas prateleiras inteiras Pra limpar Eu esqueci Eu simplesmente apaguei elas do banheiro Já terminei de arrumar essas duas coisas aqui Agora falta passar pano no chão, né, galera? Então eu vou passar pano no chão Aí o vídeo do lado de casa, né, meu velho Lavei o banheiro inteirinho, mano Gente, uma pergunta É que tem gente pra todo esse mundo Vocês lavam o teto do banheiro? Boa noite, pessoal Tapetes que irei colocar Irei nesse tomo ruveiro de sapo Galera, é o seguinte Terminei de lavar o banheiro Agora eu vou fazer o quê? Sujar o banheiro Eu vou usar o banheiro, né, galera? Porque eu tenho que tomar banho Quantas horas vocês passam lavando o banheiro, velho? Uma hora e meia, não Eu comecei a lavar o banheiro sete horas Oito, nove Duas horas e meia pra lavar o banheiro Enfim, galera Agora é nove e meia É isso, gente Sem enrolação Bora, porque eu vou lavar o cabelo hoje Nossa, eu falo lavar o cabelo Como se meu cabelo fosse de três metros De comprimento Cabelo, velho Que posicionamento de câmera é esse, primeiramente? Colequei um moletãozinho branco Gente, eu coloquei roupa de frio Porque aqui, nossa Aqui na minha cidade, velho Tá fazendo frio Ai, agora não pode mais mudar a temperatura Pode mudar Mas tem que me avisar primeiro Meu Deus, labirintite Eu vou cair Aqui temos um cabelo lambido de vaca Galera, bem emo Mano, eu me sinto tão bem quando eu lavo o cabelo Parece que eu tiro uma cross Ó Ó, pantene Sentiu brilho, ó Cabelo lavado Agora é hora de raspar tudo Mano, a hora passa muito rápido Eu vou fazer alguma coisa pra mim comer Vou fazer alguma coisa pra mim comer Eu acho que vou fazer pipoca Porque eu não sei fazer nada Não sei, eu vou ver o que eu vou fazer Que eu vou comer hoje Ai, eu tô sem fome Eu tô sem fome Mas pra não morrer Então eu vou comer alguma coisa Ó isso aqui, que feio A gente tem que ser sincero Vou fazer Não vai ter ninguém que vai conseguir me impedir, hein Não vai Eu vou fazer batida de morango Ó, os morangos congelados Mano, é muito bom É tipo um sorvete Vou fazer tipo um sorvete Porque me deu vontade Você vai pegar o morango E colocar Ai, esqueci que tem que lavar, gente Primeiro lava em morango Coloca aqui dentro E é isso Coloca a quantidade que você deseja Colocar uns 70 morango Acho que dá Assim pro meu... Eu tô tirando As coisinhas verdes, né Porque não pode Pode comer essas coisas verdes do morango? Essa coisa aqui de cima? Ah, eu... Não, tipo assim Poder eu acho que pode, né Não tem problema Mas deve ser amargo, né Deve ser ruim Ó, joga o leio Agora você vai pegar açúcar E jogar Isso aí, galera Aí agora você vai bater, gente Fechou? Vocês vão colocar no copo Eu escolhi esse copo Ui, caiu tudo, Brasil Escolhi o copo do estervicos Credo, que gol de morte Nossa, Antônio Essa janta vai ser Um milkshake de morango? Ai, não pode Então Agora eu vou fazer uma balada no quarto Gente, é 11h19 agora E eu não tenho mais nada pra fazer Acho que agora eu vou ver um filme Enfim, galera Assisti um filme Eu assisti um filme Eu não ia mostrar porque eu assisti no celular mesmo Aí, tipo, eu ia ficar passando o celular Eu deitado e... Bora lá escovar os dentes com o Antônio E aí, tipo, eu vou pegar o celular mesmo E aí, tipo, eu vou pegar o celular mesmo E aí, tipo, eu vou pegar o celular mesmo E aí, tipo, eu vou pegar o celular mesmo E aí, tipo, eu vou pegar o celular mesmo E aí, tipo, eu vou pegar o celular mesmo E aí, tipo, eu vou pegar o celular mesmo E aí, tipo, eu vou pegar o celular mesmo E aí, tipo, eu vou pegar o celular mesmo E aí, tipo, eu vou pegar o celular mesmo